boa tarde pessoal seja todos bem-vindos ao canal hortaliça com a ellen vou mostrar para vocês hoje um pouco das minhas alfaces falar um pouco das alfaces como é que a gente planta e o sistema aqui para não faltar alface como toda semana que a gente a gente vende alface então e toda semana a gente tem que estar plantando né para não deixar faltar bom então gente e aqui esse plantio que vocês estão vendo aqui é o que a gente está colhendo essas alfaces aqui tem mais ou menos uns 25 dias a gente já colheu hoje pela primeira vez aqui foi a primeira colheita né a gente colheu hoje pela manhã é uma alface nova uma alface bem crocante essa é uma alface crespa gente uma alface crespa da variedade vanda essa alface aqui não é aquelas alfacesinha pequenininha do pacotezinho pequeno não viu e ela se desenvolve bem melhor do que aquelas outras é é uma alface muito mais caras né e o pacotinho dela com 7.500 sementes tá custando r$ 200 eu compro no Mercado Livre e aí gente olha elas são lindas tá muito bonita essas alface é aqui gente a gente tá colhendo essa aqui bom então para quando essa aqui acabar tiver acabando aí a gente tem que ter outro plantio para não faltar e a gente tem esse outro plantio de carro e quando essa aqui acabar gente aí a gente passa a gente passa para essa aqui a colheita dessa aqui e essa daqui tem mais ou menos uns 10 dias de plantada no chão aí de 10 a 12 dias acho que não tem nem isso tudo mas é a base aí plantada ela aí estão bem bonitinha também essas alfaces tão lindas aí como eu falei para vocês é para não faltar porque a gente que toda semana a gente vende tem entrega né e aí quando acabar essa aqui a gente passa para de lá aí depois da de lá gente a gente tem que ter outro plantio e para quando a gente terminar de colher de lá e a gente passar para outro que é a gente tem sim é esse aqui é esse aqui é esse aqui é esse aqui é o outro plantio esse aqui tem tem mais ou menos tem mais ou menos oito dias mesmo de plantada e depois daquela de lá e depois dessa é aquela que eu falei eu falei para depois essa aqui e aí a gente já tem outras na bandeja e para depois que e antes de terminar aquela gente passar outra para o chão e para ficar tudo programado já para não faltar para não faltar alface o mesmo processo aí com o coentrinho e a gente tem que estar plantando aí toda semana e tem que estar plantando aí na bandeja um descanteiro aí e para não faltar bom gente esse foi meu vídeo de hoje falando um pouquinho das alfaces espero que vocês gostou do vídeo aí e não se esqueça aí de se inscrever no canal ativar o sininho de ativar o sininho de notificação para não tá perdendo nenhum vídeo aí viu gente compartilhar esse vídeo compartilhar com os amigos amigas e para quem gosta de mexer com hortaliça e não se esqueça também de comer bastante alface gente que é muito calmante um calmante muito bom deixa a gente muito calmo calada de alfaco e que todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau